Voltei pra casa pra botar mais banana e mais tomate galera Olha cá, diminuiu bastante Encontrei um cara vendendo esse ribichão galera Ela andava vendendo a 10 reais um pelo outro Comprei galera, girimão caboclo Bom demais esse girimão aí Vendeu metade da banana já Aí vou botar mais madura ali e mais verde aqui Mostrar os outros ali Não gosta de andar vazio galera, eu volto pra encher de novo Pra andar com o rebox sempre cheio Olha aí galera Girimão caboclo É o melhor girimão que tem galera, vou guardar um desse aí pra tirar semente Pra plantar Banana nova galera Olha o tamanhão Grande viu galera Tinha umas maiores do que essa que eu vendi a 10 reais a 12 Tem umas bananinhas melhores aqui Que é uma encomenda pra freguer meu Mamão galera, não leva pra vender não Só na feira, porque se andar com ele Acaba com mamão E mais bananinha aqui pra amanhã Pequenininha galera Vou vender só 4 reais a 12 Tomate tem não Aquela dali que eu tô levando é a última E é isso aí galera Vou lá vender Valeu galera Tamo junto Tchau 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 Tchau